De volta com o nosso Show da Cidade, a entrevista do dia, a secretária Julieta está por aqui, como sempre bonita, e toda essa equipe que nos atende super bem também. Secretária, é uma satisfação voltar a falar com a senhora, e muitas novidades estão chegando aí, final de ano, a correria é muito grande, nós sabemos, nas escolas, supervisores, enfim, toda a atividade da educação. E ao saudar a senhora e a sua equipe, já vamos começar com uma pesquisa que foi feita, onde Farroupilha é destaque, secretária. Como é que está a senhora? Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Na realidade, a gente está muito feliz, porque nós tivemos um apoio bastante grande com relação, principalmente, à Feira do Livro da Comunidade Farroupilhense, dos nossos livreiros, de todos os nossos colaboradores, e daqueles que vieram para a feira. Nós preparamos a Feira do Livro dentro de um aspecto muito significativo para nós. A gente queria que todas as pessoas que viessem para a feira pudessem participar conosco e saíssem daqui sentindo aquele afeto, aquele carinho, aquele acolhimento. E, realmente, por todo o retorno que nós tivemos das pessoas que aqui vieram, a gente conseguiu perceber que, realmente, isso foi possível ser passado para as pessoas que aqui estiveram. Então, foi uma Feira do Livro dentro da sua forma, vamos dizer assim, espartana até, de ter sido elaborada e executada, mas ela trouxe frutos muito bons para todos nós, que nos sentimos com muito prazer em função de todo o retorno que a gente está tendo da comunidade. Todo mundo que veio, com certeza, curtiu, gostou e aproveitou. E ainda levou para casa aquele instrumento que a gente considera hoje como sendo um dos mais importantes para que, realmente, a gente consiga atingir ou chegar a ter, um dia, uma liberdade mais construtiva, que é com relação ao conhecimento. E o livro, realmente, é aquele que proporciona e possibilita todo esse mundo de imagens, de imaginação, que todos nós precisamos ter todo dia e buscamos todo dia. E também aproveito para dizer que a gente teve uma surpresa com relação a um estudo que o Tribunal de Contas do Estado fez com relação aos materiais bibliográficos que os municípios de praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul fizeram no ano de 2009 a 2013. Nós fizemos um projeto de modernização da biblioteca pública, o qual foi contemplado em quarto lugar pelo Estado. E, dentro desse projeto, nós tivemos a parte de modernização, que veio com computadores, com impressoras, com um acervo bibliográfico muito significativo para a nossa biblioteca. E também foi possível a gente fazer um espaço para as nossas crianças, um espaço infanto-juvenil, vamos dizer assim, que é o Espaço Via Láctea, que ficou muito interessante. A gente aproveita essa oportunidade que vocês estão nos dando de convidar todo o pessoal, os nossos pequenos principalmente, para irem lá, conhecerem esse espaço e aproveitarem. E eu acho que a gente precisa incentivar os nossos leitores. E a gente começa desde os muito pequenos, desde os pequenininhos. Então, a gente convida os pais, os profissionais, para irem lá com os seus alunos, porque é um espaço muito agradável. E tenho certeza que também lá vocês vão ser muito bem acolhidos. Dentro desse projeto, existia também uma parte de contrapartida da Prefeitura Municipal. E saíram agora os resultados dessa pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, que nós fazemos parte da região de Caxias do Sul. A região de Caxias do Sul, ela comporta 60 municípios. E nós nos sentimos com muito prazer e com muita alegria até, porque dentro desses 60 municípios, os cinco municípios que mais gastaram, ou mais colocaram verbas para que realmente a gente pudesse dar esse up na questão do acervo bibliográfico do nosso município, Farropilha ficou em terceiro lugar. Tupandi foi o que investiu mais, depois São Luís do Hortencio e logo em seguida vem Farropilha. Então, é mais um motivo para que a gente tenha prazer em poder estar aqui na pasta da Secretaria, porque é mais um ganho que o município de Farropilha tem. Principalmente, eu vejo com os nossos leitores pequenininhos, que é uma preocupação que a gente tem para que eles possam usufruir disso, porque eles serão o nosso futuro. Então, é neles que realmente a gente vai ter que investir mais. E talvez trabalhar mais para que esse retorno ao gosto pela leitura, e deixar um pouco os aparatos tecnológicos, e utilizar mais o livro, porque o livro é algo que existe, é algo palpável, não é virtual. E do livro a gente consegue ver as imagens, a gente consegue ver as letras, e inclusive saber, eu olhei, quantas páginas eu li, você tem todo aquele estabelecimento de relação com algo que existe. Então, a gente gostaria realmente de poder, na medida do possível, ir retomando esse gosto pela leitura, antes da parte do aparato tecnológico, que a gente, claro, não pode deixar isso de lado, mas de resgate ao livro como ser, como ente, não abstrato, mas ente que a gente pode tocar, concreto. E seu respeito que o município, no caso, através também da Secretaria de Educação, tem com você, telespectador, com moradores da nossa comunidade. E nessa Feira do Livro, muitas coisas positivas, um saldo altamente positivo que nós tivemos, inclusive a senhora comentava a respeito de uma carta de agradecimento, não é, secretária, que a senhora recebeu também, entre vários elogios. Exatamente, nós recebemos uma carta da marca Produções Culturais, que foi uma carta de agradecimento pela Feira do Livro. Nessa carta, eles parabenizam, claro, toda a equipe da secretaria e da prefeitura municipal, através do nosso prefeito Clayton, e eles colocam uma questão que, para mim, é extremamente importante. Acredito que para todos que tiveram esse envolvimento com relação à execução da Feira do Livro. Eles colocam que, diferente da produção cultural de vitrine, que a gente está acostumado a encontrar por aí, literalmente, ele observou que todas, que todo o equipamento, que todo o local, que todo o apoio, principalmente de palco, de iluminação, deram as condições para que todos os artistas que aqui estiveram conosco tivessem aquilo que eles realmente precisavam para fazer um bom espetáculo. E disso a gente tem um prazer imenso, porque isso significa um estímulo real para os nossos futuros artistas, os nossos futuros autores, que ali estiveram conosco também, e, claro, e todos os nossos atores que estiveram ali conosco. Então, para nós, é muito importante quando a gente recebe esse retorno, que é um retorno concreto de uma atividade feita, porque isso é que nos dá incentivo para cada vez a gente procurar mais e fazer o melhor possível para o município de Farroupilha. Correto. Secretária, parabéns mais uma vez à TV Serra Mar, sua parceira, parceira do município, e parabeniza. E agora a expectativa, não é? Para o final do ano. Aquelas promoções tradicionais, Natal, formatura, etc, etc, não é, secretária? Sim. Amanhã nós estaremos participando do 30º GEF, que é o Jogos Estudantes de Farroupilha. Boa parte deles a gente pôde acompanhar durante todas as administrações que a gente teve anteriormente aqui. e também dizer que isso é um motivo para nós também de muito prazer, porque tanto com esse implemento que o DEMEL está podendo dar para os nossos pequenos alunos, também tem a nossa parceria. Os nossos professores estão daqui, a formação dos professores também é feita através da Secretaria Municipal de Educação. E realmente esse ponto culminante, que amanhã vai ser o dia da entrega das medalhas para aqueles que realmente venceram os jogos, o GEF. Nós estaremos lá também. Isso é mais uma atividade de final de ano. Afora, todas as outras que ainda virão. Nós temos o encerramento do ano letivo, daí nós temos as notas. Nós fizemos uma reunião hoje com as equipes diretivas das escolas, exatamente para observar todas as questões que envolvem os estudos de recuperação, a parte de incentivo para que o nosso aluno realmente possa estudar, possa se engajar cada vez mais com relação aos estudos, e também com relação às próprias matrículas e rematrículas que nós iremos ter para o ano de 2015. Então, o período de matrículas, que são as matrículas novas, serão do dia 1º ao dia 4 ou 5 de dezembro. E o período de rematrículas, as escolas ainda estão vendo uma janela para que realmente se possa fazer isso, que é uma questão mais interna. Então, nós pedimos para os pais não se preocuparem que façam a inscrição ou a matrícula do seu pequeno, do seu aluno, do seu adolescente, do seu jovem, na escola mais próxima da sua residência. Caso não haja matrícula, façam inscrição. Essas inscrições, depois de ter feito esse período, vão vir para a secretaria, nós iremos fazer o estudo e iremos encaminhar para a segunda escola mais próxima da sua residência. Então, não se preocupem, não precisa correr de escola em escola, em escola, em escola, para achar a sua vaga. Nós vamos fazer esse trabalho e entraremos em contato, claro, com a escola, com os pais, onde serão informados de qual a escola mais próxima que terá vaga para o aluno poder fazer a sua matrícula. A questão da educação infantil, também nós teremos, assim, um up, vamos dizer, em termos de quase que... Nós estamos contando com uns 300 alunos de 4 e 5 anos que vêm para a rede. Também já estamos preparados para recebê-los. Da mesma forma, se faz a inscrição ou matrícula. E nós estaremos encaminhando sempre, tentando fazer um trabalho em que se possa facilitar a acomodação de todos da melhor forma possível. Estaremos sempre em contato e sempre à disposição de todos. Muito obrigado, secretária. Todo sucesso. Parabéns. Muito obrigada. Eu agradeço vocês por esse espaço. Um espaço muito prazer. E é com muito orgulho até que eu tenha essa amizade com vocês, com a Mi, lá da TV. E eu me sinto, assim, muito tranquila em poder dividir esse espaço e poder passar todas as questões que envolvem a Secretaria Municipal de Educação com relação ao seu trabalho, ao seu futuro trabalho, que nós temos um ano de 2015 ainda pela frente. Mas, com certeza, tentando sempre fazer o melhor serviço, prestar o melhor serviço para a comunidade falopilhense. Muito obrigado. Está aí a entrevista com a nossa secretária de Educação. Aliás, também a saudação a toda a sua equipe. Uma equipe realmente que trabalha efetivamente pela comunidade. Estão aqui a serviço de todos vocês. Vamos a um pequeno intervalo. A gente volta em seguidinha com a sequência do Show da Cidade.